Bom dia, amor, ainda não almocei, tomei fiquei almoço tarde There's nothing new going on, ok? Miss you, love you too Por ti fui eleito, não rejeito Que sou o desenho mal feito, imperfeito Eles repravam-me, quando a tua boca brava-me Bem no teu peito, encontro-me um leite Nós somos água, o resto é azeite Só preciso que me ames, o resto que aceito Não estou a dizer que agora só temos um ao outro Estou a dizer que te tenho e que me tens ao topo És o pin, és a chave O objetivo que tenho contigo é o altar Preto, branco, padre Para eles é difícil entender Mas, whatever, o importante é que para nós está a bater O nosso amor, dizem que nada a ver E que amanhã não vai sobreviver Dizem que na rocha vai bater Na rocha vai bater Na rocha vai bater Não sei o que é que tu vês em mim Vês em mim Vês em mim Não sei o que é que tu vês em mim Vês em mim Vês em mim Vês em mim Tu és o verde, és a esperança Maturidade, sorriso, criança Ninguém percebe a nossa aliança Negro, rude, morena, mansa Eu sou um dread No chão eles batem-se Explicação Opostos atraem-se Não tem nada a ver com essa fama Não é nada A atual esposa e futura namorada Dizem que sou teu fim Fora da lei Por que é que acreditas em mim? Também não sei Mas eu sei que o prometido é devido Não acabar como teu marido duvido E nós sabemos que Para eles é difícil entender Mas, whatever O importante é que para nós vai valer O nosso amor Dizem que nada a ver E que amanhã Não vai sobreviver Dizem que Na rocha vai bater Na rocha vai bater Na rocha vai bater Não sei o que é que tu vês em mim Não sei o que é que tu vês em mim Não sei o que é que tu vês em mim O nosso amor Dizem que nada a ver E que amanhã Não vai sobreviver Dizem que Na rocha vai bater Na rocha vai bater Na rocha vai bater Não sei o que é que tu vês em mim Não sei o que é que tu vês em mim Relax Não sei o que é que tu vês em mim Não sei o que é que tu vês em mim Não sei o 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 que tu vês em mim